Os kitutos da Dona Benê, receitas práticas para o seu dia a dia. Biscoito integral, ingredientes. 100 gramas de farinha integral, 50 gramas de aveia flocos fino, 80 gramas de açúcar mascavo, 50 gramas de uva passa, 1 colher de chá de canela, 1,5 colher de chá de bicarbonato, 75 gramas de margarina. Coloque todos os ingredientes secos dentro de um refratário e misture. Acrescente a manteiga e sove. A massa está quase pronta, essa consistência. Acrescente 1 colher de sopa de água e continue sovando. Coloque a luva passa e sove. Essa é a consistência da massa. Cubra a massa com papel filme e deixe descansar na geladeira por 30 minutos. Após 30 minutos de descanso, a massa está pronta. Fazer bolinhas com 25 gramas cada uma. Dá uma achatadinha. Fica assim. Coloca em uma forma com papel manteiga ou uma forma untada. Leve para assar os biscoitos. Forno 180 graus durante 15 minutos. Após 15 minutos, os biscoitos já estão prontos. Vamos esperar esfriar para depois tirar da forma. Não tira antes, porque se tirar quente esse biscoito, você vai quebrar tudo. Essa técnica vai. Tanto pacuque, como broa cachambu, qualquer tipo de biscoito. Quando sair do forno, nunca mexa. Espere esfriar para depois mexer nele. Os biscoitos estão frios. Já podemos tirar. A massa ficou super macia. Curta o nosso vídeo. Deixe seus comentários. Obrigada.